Tel. Luz no meu caminho. Versão brasileira. Locutari. Você viu aquilo, Luta? Viu o quê? Bem ali! Ele tinha presas, eu acho. Seus olhos aqui estão enganando você. Seria que não estivessem. Se você não tivesse esquecido a lanterna, poderíamos ver onde estamos indo. Quem precisa de uma lanterna? Estamos perdidos. Não estamos? Quem está perdido? Esse é exatamente o mesmo lugar em que estávamos quando passamos por aqui antes. O que era aquilo? É... Eram primos. Eu acho. E se tiver um monstro por aí? Queria que a gente conseguisse ver por onde estamos indo. Se a gente conseguisse ver um monstro, então ele poderia ver a gente. É não. O Luta fez a gente se perder no escuro, Tel. O Luta fez a gente se perder no escuro, Tel. É o quê? A gente não está em casa agora. Pronto, pronto. Nada de briga. Vocês estão seguros agora. Vocês deveriam carregar uma lanterna quando sair à noite. Bem que te falei. Tel, onde é que você está indo? Para a igreja. Para me preparar para a reunião da noite. Podemos ajudar? Por favor. Ajudar? Bom. Claro, rapazes. É claro. Carregar uma lanterna à noite é um bom conselho para os humanos também. O mundo é um lugar escuro. Com isso, eu quero dizer espiritualmente obscuro. Mas Deus não nos deixou sem luz para nos guiar e proteger. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Vocês sabiam que Jesus é a luz do mundo? A Bíblia nos ajuda a saber como caminhar na luz dele. Ela ensina a separar o certo do errado e como evitar obstáculos espirituais. Sua palavra é a lâmpada para os meus pés, ó Senhor. Sua palavra é a luz para o meu caminho. Ela brilha na minha alma como uma estrela à noite. E me conforta e alegra de dia. A Bíblia é um livro incrível. Ela é o manual de instruções do nosso Criador, por assim dizer. Que nos dá tudo o que a gente precisa para viver uma vida santa que agrade a Deus. Infelizmente, algumas pessoas pensam que a Bíblia é como qualquer outra obra de literatura. Existem aqueles, claro, que tentam reprimi-la. Infelizmente, também existem aqueles que raramente abrem ela. Mas a Bíblia é a exata palavra de Deus. Cada palavra dela. Ela foi soprada por Deus e tem o gosto mais doce do que mel para nossa alma. Aqui está um episódio do teatro bíblico da caixa de sapatos sobre o jovem rei Josias. Que descobriu que a palavra de Deus nunca pode ser escondida. Quando o rei Amon governou sobre Judá, foi um período muito obscuro na história de Israel. Ele era um rei malvado, bem mais do que seu pai, o rei Manassés. E os dois reis desagradaram bastante o Senhor. Assim como seu pai, o rei Amon desobedeceu a palavra de Deus por adorar falsos deuses feitos de madeira e de pedra, em vez do único verdadeiro Deus de Israel. Os sacerdotes em Judá também eram malvados, venerando os falsos deuses dos cananeus. E não adoravam a Deus no templo em Jerusalém, como ele tinha ordenado a eles. Mas em vez disso, eles adoravam em vários lugares altos, onde Deus tinha claramente proibido eles de adorarem. A Bíblia nos conta que o templo tinha sido abandonado há muito tempo e caído em ruínas. Deus tinha ordenado que o templo fosse o centro do louvor para o seu povo. Um lugar onde ele iria mostrar a sua glória, como ele tinha feito séculos antes, quando o rei Salomão construiu o templo. Mas o rei Amon e os líderes religiosos daquele tempo não seguiram a palavra de Deus. Em vez disso, eles a abandonaram em uma sala do templo, achando que não era mais necessária. Com o tempo, a palavra de Deus estava completamente esquecida. É, era uma época bem sombora. Depois da morte do malvado rei Amon, o seu filho de oito anos de idade, Josias, se tornou o rei de Judá. A Bíblia fala que o rei Josias fez o que era certo aos olhos de Deus. Ainda que era criança, ele queria servir a Deus com toda a sua força, assim como seu ancestral, o rei Davi, tinha feito antes dele. Quando ele era um homem jovem, ele começou a derrubar os lugares altos que seu pai tinha construído e queimou os ídolos da falsa adoração. Quando tinha 26 anos de idade, Josias ordenou que o templo fosse restaurado e que só fizessem adoração ao Deus único e verdadeiro. Os sacerdotes e trabalhadores começaram a trabalhar imediatamente para trazer de volta ao templo a sua beleza original. Eles tiraram os ídolos deixados lá pelos falsos sacerdotes que ministravam sobre o poder do pai malvado de Josias. Eles restauraram os móveis do lugar sagrado e o altar do espaço externo do templo. Durante o tempo da obra, Hilkias, o sumo sacerdote, descobriu um tesouro incrível, que estava escondido por muitos anos. O livro da lei de Moisés, que tinha sido perdido e inesquecido, foi encontrado. Quando Hilkias leu o livro perdido para Josias, o rei ficou muito angustiado e rasgou as suas vestes. Ele percebeu que Judah não tinha obedecido a palavra de Deus por muitos anos e que por causa disso Deus estava muito insatisfeito com seu povo. Josias obedeceu a tudo escrito no livro da lei. Ele baniu completamente os falsos sacerdotes e seus ídolos de madeira e pedra, limpando aquela terra de práticas religiosas que Deus odiava. Ele também reinstituiu a Páscoa Judaica e a celebrou como nenhum outro rei antes ou depois dele. A Bíblia diz que não existiu nenhum rei em Israel como Josias, nem antes dele, nem depois dele. Porque Josias se virou para o Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma e com toda a sua força, de acordo com a palavra de Deus. O rei Josias agradou ao Senhor quando leu a palavra de Deus e a obedeceu. Se você nunca leu a Bíblia, por que não começar a ler hoje? Você vai ver como ela vai iluminar o seu caminho e guiar cada passo da sua jornada. Prontos, rapazes? Prontos! Oh, maravilhoso, maravilhoso Deus, meu tesouro esperou sem lugar, cada promessa, cada alma, ilumina o meu caminhar. O que está fazendo, Belfry? O Theo disse que a Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés. Agora a gente pode ver para onde estamos indo à noite, viu? Ah, sim, agora eu vejo direitinho. A Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés. A Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés. O que é isso?